Tremenda confusão Levaram o menor pro delegado A surpresa foi geral Só eu Só eu que sou safado Só eu Só eu seu delegado Só eu Só eu que sou ladrão Só eu Só eu quem me deixa a mão Seu delegado não me leve a mão Autoridade tem que ler jornal Saiu um avião Dia de Brasília Só tinha figurão Cada copo a sua família Passou por Nova York Em Paris E foi Parara e foi Dolulu Mas veja que viagem tão legal Um voo assim tão internacional A conta da despesa Tá paga No Tesouro Nacional Só eu Só eu Só eu que sou safado Só eu Só eu seu delegado Só eu Só eu que sou ladrão Só eu Só eu quem me deixa a mão Seu delegado não me leve a mão Autoridade tem que ler jornal Autoridade tem que ler jornal Tremenda confusão Tô ali na esquina Pegaram-se de pertinho Assaltando uma velhinha A velha da vacuna Seu da crise Só voltava a se rasgar Mas veja que menino marginal Seja que perigo esse animal Levaram o menor do delegado A surpresa foi geral Só eu Só eu que sou safado Só eu Só eu Seu delegado Só eu Só eu que sou ladrão Só eu Só eu que me deixa a mão Seu delegado não me leve a mão Autoridade tem que ler jornal Só eu que sou ladrão Só eu que sou ladrão